Agora os gols de hoje no Pinheirão em Curitiba, Atlético Paranaense Grêmio, Bonamigo lança de bicicleta, olha o Bonamigo, a bola sobra pra Darcy na cara do gol, aí ele só chuta e marca, esse Darcy até eu faria, Grêmio 1 a 0. O Atlético empata ainda no primeiro tempo, Aguinaldo cruza da linha de fundo na confusão com Roberto Cavalo, Jorge Vera, chuta contra o próprio gol, que golaço contra Vera, Grêmio 1, Atlético 1. Aos 28 do segundo tempo, os gaúchos marcam o gol da vitória, depois do escanteio, Cristóvão descobre o caminho da rede, final, Grêmio, Bagual, 2, Atlético Paranaense, 1.